Olá, meu nome é Franci Coelho, eu sou enfermeira, professora de saúde pública e epidemiologia dos cursos de medicina e enfermagem do Unifagoc. Estou aqui hoje novamente para atualizar você sobre os novos números da Covid-19 em Ubar e na nossa região. Em Ubar hoje, nós já temos 177 casos confirmados da Covid-19 e permanecemos com 6 óbitos por essa doença. E hoje, nós vivenciamos uma situação inédita no nosso município, que é a ocupação de 100% dos leitos de UTI destinados à internação de pacientes com Covid-19. E essa situação é muito preocupante e nós trabalhamos durante todo esse tempo para evitar que ela acontecesse. Na última semana, nós também vivenciamos outra situação inusitada, que foi um surto por Covid-19 numa instituição de longa permanência para idosos em Ubar, agravando ainda mais a nossa situação. Dessa forma, nós precisamos redobrar ainda mais a nossa atenção nas medidas de prevenção para a Covid-19. Ainda mais agora, que estamos iniciando o período de férias escolares. Essas serão as primeiras férias escolares que viveremos em período de quarentena. E com isso, nós deixamos aqui o nosso apelo a vocês pais, a vocês familiares, a vocês estudantes universitários. Não vamos afrouxar as medidas de prevenção neste momento em que teremos uma redução das nossas atividades escolares e com isso, um maior tempo disponível. Então, que nós saibamos aproveitar esse tempo para executar atividades que não coloquem a nossa vida em risco e nem das pessoas que nós amamos. E desde já, nós desejamos a vocês boas férias e que a gente consiga aproveitá-la com muita saúde, porque isso é o mais importante. Jornal da Manhã . . . . . Obrigado.